70 micros para Paraíba. O diretor de informática da Escola Técnica, Dênio Maris, conversa com Rosângela Marques. Dênio Maris, o que é esse programa de informática nas escolas? Bom, o Programa Nacional de Informática nas Escolas é coordenado pelo MEC. Tem o objetivo de universalizar o uso da tecnologia de ponta na rede pública de ensino. O MEC está captando recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, na ordem de 480 milhões. A ideia é investir metade desse número em formação e capacitação de recursos humanos. E a outra metade será investida na compra de 100 mil computadores, que serão distribuídos por todo o país nas escolas públicas de ensino municipal e estadual. Como é que a informática vai ser levada na escola? Como as escolas vão receber esses computadores? Bom, o programa está sendo articulado pela Secretaria Estadual da Educação, aqui na Paraíba. A Secretaria da Educação estabeleceu uma comissão estadual para definir critérios na distribuição desses computadores dentro da Paraíba. E, uma vez que a escola atenda a esses critérios mínimos, ela submeterá, então, um projeto pedagógico viável, que será analisado por essa comissão. E aí, então, receberá um certo número de computadores proporcional ao número de alunos na escola. Também receberá suporte técnico e treinamento aos professores que utilizaram essa tecnologia. E o Governo do Estado e o Programa Nacional percebem que não adianta simplesmente colocar computadores nas escolas. É preciso que haja um acompanhamento contínuo. Então, ela vai criar, em toda a Paraíba, quatro núcleos de tecnologia educacional. Que serão sediados em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Qual a participação da Escola Técnica para a criação desses núcleos? Bom, a Escola Técnica foi convidada pelo Governo Estadual para dar uma certa assessoria na criação do programa estadual de informática. A Escola Técnica assinou um convênio ontem com o Governo Estadual, repassando, digamos assim, o termo de inserção gratuita de uso das instalações físicas da escola para sediar dois dos núcleos de tecnologia educacional, em João Pessoa e em Cajazeiras. Além disso, a Escola Técnica participa, como parceira do Governo Estadual, no treinamento de técnicos que irão estar nas escolas dando assessoria a professores e também os técnicos que estarão nos núcleos de tecnologia educacional, dando suporte de informática às escolas ao redor do núcleo. É importante frisar também que a Universidade Federal está fazendo a sua parte no treinamento de especialistas em informática educativa. Esses especialistas vão trabalhar nos núcleos de tecnologia educacional, treinando os professores das escolas. Como seria basicamente o trabalho desses núcleos? Bom, o núcleo tem a função básica de dar uma assistência próxima à escola. A escola que está à volta do núcleo terá assessoria através de telefone, as escolas estarão ligadas via internet com os núcleos, quer dizer, o núcleo irá repassar o acesso à internet para as escolas e irá dar suporte constante, tanto pedagógico, como aplicar o computador na prática pedagógica do professor, como também suporte técnico de informática. A gente sabe que o uso do computador não é uma coisa simples, é preciso estar constantemente dando assessoria a essas escolas para que o programa alcance êxito. Bom, o computador hoje é uma ferramenta comum para muitos profissionais. Você acabou de dizer que não é difícil, não é fácil trabalhar com computador. Os professores não vão ter uma resistência para trabalhar com computador? O programa nacional está muito bem organizado, de forma a estabelecer mecanismos para que isso seja evitado. É um programa muito criterioso, tanto é que a metade dos recursos do programa serão investidos em capacitação de professores, sensibilização do uso da informática aplicada ao ensino. Então a ideia é que esses professores recebam um treinamento antecipado e que sejam sensibilizados para utilizar essa técnica. Geralmente, para os professores da rede pública, é um instrumento novo, mas o programa pretende assessorá-los e treiná-los para que o programa seja feito, digamos assim, de forma bem conscienciosa e bem trabalhada. Já há uma previsão de quando vai poder funcionar esses núcleos? Ah, sim. O convênio de sessão de uso das instalações foi assinado ontem. Provavelmente, na semana que vem, as obras de adequação física já estarão em andamento. A universidade está formando os especialistas que irão trabalhar nos núcleos. O curso que começou em julho deverá ter até final de outubro. O governo federal já está na fase final de licitação dos equipamentos que irão equipar esses núcleos. Então a perspectiva é que em três meses, no máximo quatro meses, a depender da entrega dos equipamentos pelo MEC, esses núcleos já estejam completamente operacionais. Com a assinatura do convênio entre o FPB, governo do Estado e escola técnica, além da criação desses núcleos, o que é que pode acontecer? Bom, o convênio, ele prevê três linhas básicas de ação. A primeira linha é ligada à qualidade total na escola. A escola técnica já tem especialistas trabalhando nessa área e pretende repassar isso para o governo do Estado. É um projeto piloto que vai ser implantado no CEPES e depois repassados às demais escolas do Estado. A segunda linha de ação é ligada ao fornecimento de estagiários para trabalharem nas obras de reforma e construção de escolas no Estado. E a terceira linha de ação, essa que nós discutimos, que é o Programa Nacional de Informática das Escolas. A escola técnica espera estar contribuindo com o governo do Estado, que está tendo uma especial atenção e interesse nesse programa de informática na educação. E pretende, junto com a Secretaria Estadual, trazer para a escola pública mais qualidade, que é o que a sociedade precisa. Está ok, Daniel Maris. Muito obrigada pela sua participação no nosso Paraíba Meio Dia. Foi um prazer.